Oi gente, vim aqui hoje mostrar pra vocês o meu primeiro trabalho em cartonagem pra quem me segue no facebook, pra quem me segue muito no blog no blog eu não sei se eu já falei, mas eu falo muito isso no facebook eu estava atrás de uma técnica de artesanato que eu ficasse verdadeiramente apaixonada porque eu queria me profissionalizar, porque eu faço um monte de coisa mas faço pela intuição, faço sem saber nenhuma técnica de curiosidade pesquiso na internet, no youtube, pesquiso em tudo que é lugar e termino fazendo mas eu senti a necessidade de ser profissional em uma arte do artesanato amora, atrapalhando meu vídeo e aí descobri a cartonagem e me apaixonei então vi, assisti muitos vídeos, me inscrevi lá na eduque vi o material que eu precisava, comprei tudo pela internet assim 80%, esperei chegar e chegou essa semana ai gente, e aí eu vim aqui contar pra vocês como foi recebi, arrumei tudo, coloquei lá no cantinho e eu falei pronto, eu vou fazer a primeira peça aí eu comprei kits já cortados pra eu começar, né, pra ficar mais fácil pra mim aí eu comprei capa de celular, capa pra ipad duas carteiras e um gaveteiro e o gaveteiro era o que tinha mais peças eu falei assim, esse deve ser o mais difícil vou comprar ou vou começar a fazer por ele gente, muita peça e eu comprei na Gana presentes eles vêm tudo bem cortadinho mas não vem especificação nenhuma essa peça é essa, essa peça é essa, essa peça não, é tudo misturado e aí primeiro eu fui, identifiquei todas as peças o que era pela listinha deles eu fiz o que era cada peça, eu falei, vamos lá montar quando eu comecei a montar, fiz a primeira etapa que foi uma forração de tecido e eu tinha que começar a montar, acho que as gavetas, alguma coisa assim e nada dava certo eu falei, putz, eu achei que era fácil, mas não dá acho que esse negócio tá cortado, é errado aí tentei, tentei, tentei e não encaixava, eu falei, ó, sabe do que mais? chega, não vou ficar quebrando a minha cabeça com esse negócio não botei tudo dentro do saco, guardei lá e fui pro meu computador quando eu cheguei no computador eu falei, Margarete você fala tanto de persistência você fala tanto que não se pode desistir na primeira dificuldade você fala um monte de coisa e cadê botar isso em prática? como é que você desiste porque começou a fazer e já achou difícil e já deixou pra lá? levantei do computador voltei pra mesa da cartonagem falei, vamos montar essa bagaça e aí, comecei a montar demorou um pouquinho pra eu me orientar fui pro YouTube, pesquisei gaveteiro em cartonagem eu queria saber umas determinadas etapas e eu sei que eu consegui e aí, quando foi no outro dia que eu levantei levantei com o gaveteiro na minha cabeça porque eu preparei com, assim, 70% mas eu tinha que finalizar e aí eu fui finalizar e, gente, eu precisava mostrar isso em vídeo pra vocês porque eu estou apenas apaixonada vou mostrar a minha primeira peça de cartonagem esse gaveteiro mais lindo ó, pra isso, gente ele, normalmente eu vejo assim, ó eu vejo ele assim, o gaveteiro assim mas eu quis fazer assim com essa aberturazinha em cima porque eu posso colocar coisinhas o fundo olhem as gavetas vou mostrar pra vocês por dentro eu fiz de pózinho verde e aqui dentro é tudo forradinho olha vou dizer uma coisa se eu fosse uma professora de alguma coisa e a minha aluna fizesse um gaveteiro desse eu daria nota 9,8 pra ela porque eu cometi dois errinhos bem bobos mas que se eu não falar ninguém vai ver então nem vou contar mentira eu vou eu vou contar o primeiro errinho bobo que eu cometi foi que esta peça que eu fiz aqui esta última ela tinha que ser dobrada nessa peça aqui antes de colar e eu não dobrei então ficou aparecendo ó esse foi o primeiro errinho mas se você bota assim nem dá pra ver e o outro errinho é que esta peça lateral ele tem uma um piquezinho aqui maior e esta peça ela tinha que ficar aqui em cima e eu na hora que eu forrei eu forrei errado mas no restante gente olha a perfeição de acabamento ficou muito bom eu fiquei assim super orgulhosa de mim muito fiquei orgulhosa porque foi difícil mas eu fui lá e fiz e esta peça eu não vou vender não vou dar não vou emprestar vai ser a minha mascotezinha da cartonagem a minha primeira peça que eu fiz vai ser minha está até combinando com minha roupa verdinha e eu amei amei o tamanho dela é esse tem gente que fala que achou que era grande mas ele é pequenininho muito fofo ai estou apaixonada por ele aí resolvi eu mesma cortar eu já tinha comprado papelão também que cá pra nós que negócio difícil é esse papelão roller pra achar a gente não acha em tudo que é lugar o frete fica caro comprei duas espessuras mas preciso de uma outra estou me virando tentando descobrir onde eu posso comprar numa quantidade maior pro frete ficar mais barato né porque pra vocês terem ideia eu comprei esse kit aqui pronto o kit só o papelão e os puxadores foi 49 reais aí eu gastei um metro ainda ficou aí eu gastei um metro de tecido pra forrar foi 30 reais então 49 mais 39 79 gastei quase um rolo de fita crepe pra fazer isso 4 reais então lá vai pra 83 reais e mais a cola que a gente gasta uma quantidade boa de cola vamos botar 1 real de cola 85 reais foi o meu custo pra fazer esse gaveteiro por quê? porque eu comprei o gaveteiro com o papelão já cortado então eu quero como eu vou fazer essas coisas pra vender eu preciso ter preço né então eu mesma vou cortar comprei uma máquina a louca comprei uma máquina que serve pra cortar papelão pra eu poder cortar com mais precisão e preciso achar um bom fornecedor de papelão porque eu quero fazer muita coisa linda de cartonagem pra vender pra vocês tá aí eu resolvi fazer um soplar de chita olha esse soplar tem o encaixe aqui do prato ele é sextavado o outro lado também é todo forrado olha como ele ficou bem fofo ficou bem bonito e eu fiz duas versões uma versão em chita que ele fica um pouco mais barato porque a chita é mais barata e uma e uma versão em tecido 100% algodão que eu fiz em dois padrões e ele é legal porque ele pode usar assim e pode usar assim e deixa eu falar uma coisa pra vocês mostrei esse soplaz pra umas amigas minhas em box e eu já tenho muita encomenda muita então eu vou fazer ele só sob encomenda e se vocês quiserem preparar uma uma mesa de natal final do ano ter um aniversário e vocês quiserem com padrões lindos vocês podem escolher as cores vocês podem escolher um monte de coisa quando eu botar na loja façam logo encomenda porque eu só vou pegar pedido agora para final de setembro porque eu já tenho muita encomenda desse soplaz e eu não divulguei eu tô mostrando hoje no vídeo mas eu mostrei pra algumas pessoas por inbox e pra algumas amigas minhas então uma encomendou seis outra encomendou doze teve uma maluca que encomendou trinta e seis soplaz e aí vou ter que me virar por isso que eu comprei a máquina porque aí pra cortar tudo na máquina vai ser bem mais rápido então vou botar na loja essa semana já provavelmente quando esse vídeo estiver indo pro ar eu já cadastrei na loja e se vocês tiverem interesse façam logo a encomenda de vocês pra garantir uma mesa linda pra final de ano e aí hoje eu tinha um aniversário pra ir comprei um presente mas o presente e a embalagem não tava legal eu falei ah eu acho que eu vou fazer uma caixinha porque eu vou treinando e também já divulgo meu trabalho no aniversário e já levo um presente assim com todo estilo e aí eu vou colocar agora a foto vocês viram que caixinha que ficou linda gente fez o maior sucesso lá no aniversário e eu ainda fiz uma embalagem numa sacolinha craft pendurei um coração vou mostrar aqui ó e aí quando a gente começa a cortar esse monte de coisa vai sobrando pedacinhos de papelão e eu tenho isso aqui isso aqui é meu que eu comprei porque eu achei muito lindo pra colocar papeizinhos eu falei vou fazer um negócio desse medir tudo direitinho e fiz este olha que lindo gente essa caixinha ela tem uns 10 centímetros um pouquinho mais do que 10 centímetros 11 12 centímetros tá vendo aqui ainda falta um ilhóis que eu vou botar aqui pra ficar pra ver e ficar bom de pegar e aí eu tô super realizada gente tô tão feliz em ter descoberto porque há tempos eu venho procurando isso eu gosto de pintar gosto de decopagem gosto de um monte de coisa mas eu queria me profissionalizar em algo e é nisso que eu vou me profissionalizar tô assim de cara e coração fazendo essas coisas quero fazer muitas coisas lindas quero botar tudo na loja pra vender mas garanto pra vocês uma coisa tá lindinho tá bem feito eu ainda tô aprendendo então tem umas coisinhas de medida que eu ainda fico meio em dúvida mas garanto pra vocês que daqui a pouco eu vou tá a maga da cartonagem então espero que vocês gostem clique aí em curtir e fique de olho na loja lovein.divitae.com.br o link tá aí embaixo porque já já tá chegando muitos produtos por lá tá lindos e maravilhosos e exclusivos beijinho pra vocês e tchau 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 tchau